E para quem gosta de uma boa leitura, um programa ficou praticamente insubstituível durante esta pandemia, visitar uma biblioteca. O hábito de passear entre as prateleiras, sentir o cheiro do papel, retirar as obras do lugar, folhear as páginas e escolher um livro para ler num local ou em casa, não é mais o mesmo. As visitas ficaram restritas ao mundo digital e o único acervo disponível só pode ser acessado de forma virtual. Entre livros e estantes, um acervo riquíssimo de conhecimento. Espaço gerenciado por bibliotecária, no caso de Fabiana, coordena o trabalho em oito unidades do Grupo UNES. Quando fala em biblioteca, esse assunto, eu tenho muito orgulho em falar sobre ele, porque a minha trajetória profissional é toda em biblioteca. Eu fui auxiliar por dez anos numa instituição de ensino lá na Zona da Mata, fiz a graduação, fiz uma pós-graduação e hoje estou à frente das bibliotecas do UNES, um dos maiores grupos educacionais de Minas. Então, isso é muito gratificante quando falo em biblioteca comigo. A história da biblioteca, ela antecede a história do livro. E, assim, por exemplo, as primeiras bibliotecas, elas eram chamadas de minerais. Por quê? Porque os acervos eram feitos de argila, eram confeccionados por argila. Depois veio a biblioteca com acervo vegetal e animal, que o acervo era constituído por rolos de papiros, pergaminho. Aí veio o advento do papel. Esse advento do papel, ele trouxe a biblioteca dos livros, que é a biblioteca hoje, né, física que a gente tem. A Biblioteca Municipal de Varginha, Eliana, gerencia o espaço público, transforma a paixão por livros num ofício nobre, o de abrir as portas do conhecimento à comunidade. A biblioteca, ela é organizada por assuntos. Os livros são separados todos por assunto. Então, nós temos os livros de literatura infantil, temos os livros técnicos, dentro dos livros técnicos, nós temos todos os assuntos, matemática, português, inglês e por aí vai. E temos também todos os livros separados por literatura. São as literaturas americanas, as inglesas, portuguesas, brasileiras. Então, os livros são todos separadinhos. Não é porque ele fica estático na estante que pode ser colocado matemática junto com inglês, com livros de direito. Não, é tudo muito separadinho. Ela é necessária até mesmo para a facilidade do atendimento, porque quando o usuário chega, quando ele conhece a biblioteca, ele mesmo vai à estante. Então, ele sabe que ali ficam os livros de direito, ali ficam os livros de matemática. Então, ele tem acesso às estantes. Nossa, a biblioteca é aberta. As estantes são abertas para os leitores. Na era do digital que atravessamos, e lógico, com o empurrãozinho da pandemia, o espaço biblioteca teve que se adaptar ao isolamento e navegar mais pelas ondas da internet. A gente está fazendo várias adaptações para a gente atender os nossos leitores, os nossos usuários. E a nossa biblioteca, ela já está sendo digitalizada. A gente tem um link, que é o link da Fundação Cultural, para o usuário consultar o acervo de casa. Ainda não se faz a reserva de casa, mas ele pode ligar. Ele faz a consulta em casa e liga para a gente e faz a reserva. Hoje, a biblioteca é vista como espaço concreto, que é o físico, o virtual, online e o híbrido. Então, o aluno tem a facilidade de estar ali no físico, de estar online em qualquer lugar que ele estiver conectado, numa biblioteca virtual que as instituições oferecem, e o híbrido, tanto um quanto o outro. Considerado um dos espaços mais democráticos de cultura, a biblioteca deve ter vida longa. Pelo menos, é a expectativa das bibliotecárias, que aguardam o retorno da vida conhecida como normal. Eu, como responsável pela biblioteca, o meu sonho é todos os dias pensar assim, amanhã vai ser diferente e a gente vai estar todo mundo lá. Porque é muito difícil, mas assim, nada que a gente não está levando, que está ajudando, os alunos, assim, tudo que precisa é e-mail, é WhatsApp da biblioteca. A gente está à disposição, sempre ajudando, prestando serviço de boa qualidade para poder ajudar a realizar o sonho dele. Essa data do dia 9 de abril, onde a gente comemora o Dia Nacional da Biblioteca, ela é uma data muito importante. Quer dizer, é para que as pessoas sintam e conheçam e se sensibilizem do carinho que ela tem que ter com a biblioteca, principalmente a biblioteca pública. Porque a biblioteca pública, ela te dá um acesso ao livro gratuitamente. Você aqui, na nossa biblioteca, você tem acesso a essa infinidade de livros sem gastar um tostão, você não paga nada para ter acesso a esses livros aqui. E que a nossa biblioteca pública de Varginha, principalmente, seja lembrada com muito carinho pela nossa comunidade varginhense. Obrigada. 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 Obrigada.